Boa noite Dorival, hoje a gente viu um duelo muito, até bacana de ver tático, uma equipe tentando anular a outra saída de bola e a sensação que passou é que o São Paulo conseguiu anular mais o adversário e no segundo tempo criar mais chances. Queria que você falasse sobre esse embate do primeiro tempo, de duas ideias até um pouco parecidas, principalmente na saída de bola e no segundo tempo como que você conseguiu fazer o teu time se sobrepor à equipe do Fluminense? Eu acho que nós temos que enaltecer o que o Fluminense vem fazendo ao longo desse ano, a qualidade das partidas, o nível de atuações que vem tendo, o segundo ponto que eu acho que é muito importante, num primeiro momento nós pensamos em neutralizar aquilo que o Fluminense tem como padrão e vem desenvolvendo já há mais de ano nas mãos do Fernando, para que depois sim pensássemos em resultado. Eu acho que isso seria fundamental que acontecesse, o primeiro tempo foi dessa forma, nós tivemos um pouco mais de posse, não tivemos as infiltrações necessárias, mesmo assim criamos algumas oportunidades. No segundo momento nós começamos a atacar com um pouco mais de objetividade, justamente porque fazíamos o último movimento de ataque à linha adversária, fato é isso que não aconteceu na primeira etapa com tanta frequência e em razão começamos a criar um pouco mais, mas mantivemos o nosso posicionamento, a nossa marcação dentro praticamente do nosso campo ofensivo, do campo de defesa do Fluminense e isso para mim foi um diferencial ao longo dos 90 minutos. Eu sou muito sincero, eu sempre reconheço muito o valor dos nossos adversários, mas pelo futebol que São Paulo jogou hoje, merecia demais esse resultado. Já tinha acontecido com o Cruzeiro, já tinha acontecido com o Grêmio lá em Porto Alegre, em outros momentos, em outras partidas também e eu acho que pela justiça, por tudo aquilo que foi feito pela nossa equipe, eu fico muito feliz, satisfeito, principalmente por ser na frente de uma equipe com o potencial do Fluminense. Obrigado.